SEQUESTRADO A TODA SEQUESTRADO A TODA SEQUESTRADO A TODA POSSO SAIR? PODEM AQUI O CARRO? O QUE TÁ ACONTECENDO AMIGA? CÊ TÁ BEM AMIGA? SHHHHHH BANDA MANO MEU DEUS MANO O QUE TÁ ACONTECENDO? O QUE TÁ ACONTECENDO? O QUE TÁ ACONTECENDO? ESPERA MOÇA, TEM UM COPO DE ÁGUA? NÃO NÃO TEM UM COPO DE ÁGUA? TEM, NÃO TÁ BOM EU TÔ CONSEJA ACHO QUE TÁ UNA COÇA NO CABO, CALMA AI MEDO SÃO Ele é bandido, mas ele é gentil A NIVA TAMBÉ 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 NÃO ENTENTE SE ELES FALAR QUE EU OFFERECER UM EMPREGO PRA A GENTE MAS E AGORA UMA NOITE CALA A POU QUE EU MEXE NO SALAR NÃO DIZE NADA É TÔ ASSUSTADA E QUE ELE PAU FICA A FACA ALI A MOÇA VENTU TEM COMIGO VENHA ME DA ÁGUA PRA GENTE A MOÇA 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 VELHO BALBÃO Ai olha o idoso falando Ai que chique Por que cê tá? Moça porque que você puxou o celular? Quem puxou o celular? Ela tá com o celular na mão Não conheço ela Não conheço É você mesmo Tá mandando a localização pra alguém? Não, não Você pode pegar meu celular se você quiser Agora Fiz nada Só peguei pra ver a hora Não importa o que você tá pegando a hora Moço calma Ela não fez nada Calma Eu mandei você pegar essa porra desse celular Ai meu deus Mal moço Guarda essa merda agora Que porra zoe? Pode deixar ela Desculpa Pega a porra do celular menina Se eu quero com a camada não pegar Não pega Mano essa vai ser a primeira Os cachorros tão morrendo de fome cara É Vem Meu deus Os cachorros Coça outras tuas e cê se perecar Vem Acho que é pra você brincar com cachorro amiga Não sei Levem os dois lá pra baixo Bora, vem comigo aí Os dois Ah meu deus Não é lá pra baixo? É o outro pra baixo Ah entendi eu só conheço um pra baixo mas tão bem você ainda tá com essa porra desse celular aqui ó vai seguir na caveirinha aqui ó direito tá me chamando tá achando que eu sou vedita com a mentalidade das coisas e aí na geladeira não sei se vocês vão me matar moça aí não é com nós entendeu ai quanta comida morrendo de fome você me dá um bolinho calma senão eles vão te matar beleza ai que eu não aguento não vai matar não o meu não não do rapaz cabelo então pode entrar na geladeira aí é a ladeira aí ó vai calma desculpa que eu não tinha vida eu não tô vendo a mulher entra na geladeira moça vai entrar já tá bom tá bom tô levantando isso tô te vendo rapaz não tá com a mão levantada não pera aí vai eu não tô com eles eu não conheço eu não sei quem são vai levantar meu deus porque você tá batendo a mulher ficou louco porra levanta a porra da bomba anda que cara agressivo eu tô quietinho aqui homofóbico levanta a mão moça é xixi 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 pode entrar aqui ó vai lá ai meu deus que lugar é esse meu deus do céu entra levanta a mão ai meu deus que todo mundo quietinho aí no meio ó perto do banquinho vamos tá bom só entra pode baixar a mão hein moço ai meu deus aqui ó todo mundo aqui ó no meio aqui ó vem um aqui e um do lado aqui ó ai meu deus moço eu acabei de chegar na cidade moço por favor aqui ó aqui ó ai meu deus cadê ele de cabelo roça tô aqui levanta a mão tô aqui ó ai alguém me ajuda como é o meu deus levantar a mão isso pronto é tenho xixi xixi é vou fazer a cosca do seu sovaco em formato de x aí ó isso pronto agora vai lá e agora vai lá e fala para trás cadê o restante e cabelinho verde para lá vai a gente aqui mesmo cadê a rua e aqui do outro lado aqui não vai para cima vai o de 12 eu gosto mais de 12 vai mais barulho né mais estrago né estrago velório também ah meu deus é de 12 não moça pelo amor de deus não vai gastar muito dinheiro a gente não tem que ir para velório quieta quieta porque a gente não pediu para ninguém falar o que desculpa eu não conheço ele não cheguei hoje desculpa desculpa e aí tá quietinha isso aqui pode ficar bem isso então quer dizer que vocês não tem trabalho nessa cidade não a gente chegou a bola e pelo jeito nem vamos ter desculpa eu vou morrer antes de ter trabalho já vai morrer a próxima vez que a próxima vez a próxima vez que algum deles abrir a boca você vai fazer ele dar um sorriso entendeu com essa faca bem no meio da boca e se essa faca do meu que eu quero que somente falam sim ou não quando você tem um x salada com fome pode ficar bom sim dá para dividir com nós não é que que ele acabou de falar a moça você quer levar o que eu falei ah tá pelo amor de deus é de deus olha aqui deixa eu perguntar uma coisa vocês conhecem a gente não sim ou não 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 vocês já vieram nessa casa alguma vez não não já vi filme não 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 é muito bom muito bom eu tenho uma proposta para fazer para vocês que são dois gostosos todos que estão aqui para baixar a mão sabe o que a gente está fazendo aqui entendeu uma pergunta vocês dariam a sua vida por esse prego sim ou não sim sim ok eu acho que é assim você daria a vida por esse emprego que prego melhor nem falando que prego que é baixa a mão aí vai baixa a mão baixa a mão baixa a roça sim 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 calma calma isso olvida de frente a roça sim claro maravilhoso 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 tá falando porque tá com medo eu só disse sim ou não eu só disse sim ou não entendeu não faz sentido a pessoa nem falar o emprego e falar no último aviso eu vou levar a próxima e falar mais ou menos eu quero só sim ou não entendeu mãe eu vou fazer uma única proposta para os três que eu fui a cara de vocês vocês falar que acabaram a de chegar e eu quero dar oportunidade eu quero responder vocês querem um emprego sim ou não e sim sim Certo Queria responder não Suro por Deus, eu não queria vender não Só que você aqui vai me matar Ele vai me matar Ele é um vinho tão tão peculiar Todo mundo da cidade gosta desse vinho Ele se chama Notas marcadas, se é que vocês me entendem Vendi nota limpa, acaba lá Eu acho que derrubou um pouquinho ali Como é que é? Eu acho que derrubou um porcarinha Ela vai morrer Depois ela vai Vamos terminar aqui primeiro Vou passar uma missão pra vocês Vocês terão Cinco minutos pra fazer isso Se vocês conseguirem concluir essa missão Meu Deus, cinco minutos Eu termino de falar o que vai ser o emprego de vocês Mas, se a polícia aparecer por aqui Que vocês chamaram Porque a única pessoa que sabe desse local são vocês Entendeu? Se a polícia ou alguém aparecer por aqui Eu vou caçar vocês até no quinto dos infernos Entendeu? Sim Eu vou dar o carro pra vocês Eu vou dar o carro pra vocês E vocês terão uma única missão Entendeu? Sim Vocês vão lá Eu quero ver vocês bem trajados Vocês tem cinco minutos pra isso Vejamos até mais Você é bonzinho com vocês Tem quinze minutos pra lá Trocar as roupas E me trazer três chocolates Mas não será qualquer chocolate Esse chocolate você se encontra perto da praça Entendeu? Não Sim Perto da praça Sim Vocês tem quinze minutos Quem chegar mal trajado aqui Vocês não vão chegar mal trajado aqui Entendeu? Vocês terão quinze minutos Valendo Vamos A pessoa quer que eu vou trabalhar pra ele Como assim? Não entendi Vou buscar um Vou buscar o quê? Vou buscar um chocolate Menino, eu não entendi Foi nada Eu vou trocar de roupa O chocolate eu não sei Menos 43% É quanto? Trinta e nove mil, não é? Vinte e oito mil Ah, meu Deus Minha mente Será que pode falar agora? Gente, eu não posso dirigir Eu não tenho carteira, hein? Quem que vai dirigir? Deixa comigo Tem que buscar um chocolate Harchez Representa a Charolani Bang 250 pessoas vendo Ai, gente, eu tô indo batendo, hein? É a hora da sua morte Ai, meu Deus A dela? Amiga, que isso? Tá Entra no carro, amiga Posso falar? Eu sei, calma, posso falar? Espera Espera, espera A gente tem que só trocar de roupa Bem vestida E voltar com um chocolate Que vem de lá perto da praça Um Harchez Isso, só isso Exatamente Eu quero três chocolates Se vocês chegarem em dois Tá, entendi Onde vocês morrem Se roubarem o meu carro A situação vai ficar bem pior Entendeu? Moço, você dirige bem Você do cabelo verde Vinte minutos Valendo agora, viu? Amiga, eu não sei Um, dois Meu amor É a minha vida, meu amor Bora, mete massa Entra nesse carro Cinco Seis Sete Amiga, vamos lá Oito Nove Dez Onze Ai Pelo amor de Deus, moço Não mata a gente Vamos pra praça Botou aí Do GPS Menino, bota o cinto Menino Pelo amor de Deus Bota o cinto E aqui a gente voa do carro Cuidado Esses carros Esse carro é uma porcaria Esse cinto aqui tá soltando Que eu tô sentindo Que ele tá soltando Pelo amor de Deus Cuidado pra não bater Tá nem sei que roupa Que ele quer, meu Deus Alguém tem que olhar o carro Se esse carro for roubado Ai, meu Deus do céu, mole E o que a gente pode fazer aqui Desarmado, mole Bora, 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 bora Vamos trocar de roupa Vamos, bora Bora, 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 bora Todo mundo de terno Terno, terno, terno Certeza, terno As mulher tava tudo de terno lá Meu amor, ela é a chefe aqui, querida Ela é a chefe Deixa ela entrar primeiro Entra pra você primeiro É, caralho Meu Deus, gente Tá um pouco nervoso Desculpa Ai, meu Deus Bora, todo mundo Dentro do carro, rápido Se eu pudesse Poder dar uma facada Nessa moleque agora Como que é o negócio aí? Mole, essa aqui foi a minha mente Minha segunda personalizada Nem liga Eu tô louca, eu tô nervosa Todo mundo de cinto aí Tá, pode deixar A encomenda tá no carro Meu Deus Meu Deus Meu Deus É o chocolate do cara Meu Deus Mole, você pode só parar Numa loja pra comprar um chocolate Por favor Não tem pote de chocolate não, filho Não gosta de chocolate? Você não quer, amiga É da Harsh's É uma delícia o chocolate Você não quer mesmo? Não, eu sou alérgica a chocolate E o carro do... Ai, meu Deus do céu Vai dar merda Ai, vai dar... O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu Eu falei pra não ir na porra lá Eu falei Meu Deus, roubaram o carro do patrão Eu falei pra não ir na praça Menina, que patrão, menina Que patrão, você tá maluca Que patrão, menina Ninguém é patrão de ninguém aqui, não A gente nem foi contratada Patrão aqui E a moça que tá com o facão Na nossa cara aqui Tá louca? Tá com os três pacotes aqui, viu? Ai, meu Deus A carninha fresca Não, moça Não, moça Moça, eu sou vegana A minha carne é horrível É um nu Ninguém quer comer Nem os porcos querem me comer, mulher Para Nem os cachorros Nem os cachorros gostam do meu sangue, mulher Eu pintei o cadouro de rosa E tava um pouco problemática Oi, geladeira Obrigado pelo follow, meu amor O cachorro vai morrer A Tanelina aqui Mulher, não A carne aqui, ó Que eu tô lendo Não entregar Não é pra mim Então vocês ficam tudo quietinho aí, viu? Ai, meu Deus Caralho, mano O carro do Sep O que eu quero saber do carro do Sep É, dois filé E um pacu Aqui, pacu Sei lá O que vocês quiserem Pacu é você, querido Eu sou filé Mas eu sou filé vegano O gosto não é bom Não é eu que vou comer Então, foda-se Entendeu? Só fala, amiga Só fala pra quem você for falar Que a de vermelho aqui Tem um gosto ruim Por favor Cara, adorei a Fic Adorei a Fic Adorei a Fic Adorei a Fic Já tô indo aí Levar a carne Já mando pra você Que voz de sapatão Dessa moleque tá, ó Meceando Amiga, tô nervosa, amiga Mente com isso Ela pediu silêncio, amiga Ai, meu Deus Só com emoção Porra, moleque A gente tá sentindo muita emoção Posso fazer isso Seu marido? Ah, é? Dá a mão um pouquinho pra vocês Não, 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 mulher A gente já sentiu muita já Ô, moça Moça Eu não quero atrapalhar você Então, tipo Eu tô escutando Uma voz na minha cabeça Tipo como se fosse um rádio, sabe? Aperta aí na sua cabeça aí E insert E mentaliza aí Positivo Cortar três dedos de cada um? Não! Não, eu preciso Porque as unhas dores de volta Eu sabia que ela ia falar isso Gente, eu acho que eu tô com fome Eu tô muito tonta Calma, calma, calma Calma, calma As unhas dela Tá mais bonitas Eu preciso comer alguma coisa, sabe? Eu acho que eu sei lá Cheroline, o sentido lá Daria a vida por esse emprego Não vai comer não Viu, querida? E o carro de vocês Tinha que continuar Ai, eu vou desmaiar Tinha que continuar, moleque Faz sentido Ah, Luan, faz sentido Faz sentido Faz sentido Só que se eu tivesse saído correndo Eu tinha deixado Não é pra ser legal mesmo, não Eu tinha deixado o outro pra trás Eu tinha deixado ela pra trás Aí eu não quis deixar ela pra trás, entendeu? Na hora que ele falou Se eu posso sair correndo Eu falei, não Porque senão ela ia pegar a menina lá Fala comigo Aí eu E tipo, pelo jeito aqui Eles estão levando E ao contrário Eles estão levando Era uma missão idiota, gente Era uma missão idiota Era uma missão, tipo assim Só pra extrair a gente, entendeu? Aham Foi porque tu saiu correndo Ela falou assim Lógico, tem que ser espéu Sai correndo mesmo Vou morrer de graça É confuso, gente É confuso entender E é confuso entender A gente tem que pensar rápido aqui E eu nem lembrei Do que o cara falou lá Falou um negócio rápido Mandou a gente passar Não entendi mais nada Mas vamos descobrir agora Vamos descobrir agora, hein Luan Vamos descobrir agora Se você tem razão Cancela a localização aí Ai, meu Deus Não vou achar nunca mais Nossos corpos Olha esse lugar Menos mal Meu pai nem senti falta mesmo Quem o quê? Dirigir com o celular na mão A gente morrer antes Meu pai Meu pai não me aceita, moleque Meus pais faleceram É por isso que eu não vou nem sentir falta Nem conheço meus pais Aí tem que matar eles, tá ligado? Não, pelo amor de Deus Porque daí se ele não te aceita É porque ele não te merece Olha, amiga Realmente ele não me merece Amigo Desculpa, acostume moça Olha, ele realmente Ele realmente não me merece Gata Realmente não me merece Mas eu quero superá-lo, sabe? Eu quero superá-lo Mostrar que eu tô lá em cima Quer dizer, agora eu não vou poder mais Mas é isso Mas eu queria mostrar que eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa como outro qualquer Que pode chegar Num alto patamar assim Não é porque eu sou trans Que eu tenho que ser prostituta, sabe? Que foi isso que ele falou pra mim Sai da minha casa e vai virar prostituta Que é isso que você quer ser Entendi A fic da boneca É Eu pedi pra contar um pouquinho da história aqui Só pra... Pra mim ver se merece eu cortar dois dedos ou um só Ai, meu Deus do céu Oi, Wenderson Tudo bem com você, meu amor? Obrigado pelo follow, viu? Seja muito bem-vindo A minha família aqui, querido Ok, já tô saindo De fora, vem Tô sentindo, tô sentindo Eu sinto em perro Amiga, como mentaliza pra joelho agachar? Control, amiga, control Ok Espero que tenha... Espero que tenha melhorado, gente E que horas é a live? Wenderson, não entendi, amor A minha live, amor Sempre é depois das seis e meia, sete horas Até as dez, dez e meia, tá bom? Ai, pagaçã, desculpa E ajoelhar aí, ô, cabelinho vermelho Ajoelhar? Pera, só um pouquinho E aí, o que vocês têm em mente? Um dedo do pé, um dedo da mão O que vocês querem? De primeira aí Olha, moço, o que você quiser, moço O que você achar que eu mereço é isso Ai, se puder cortar do meu pé O rapaz aqui, você quer a pele? E de onde? Oi, meu Deus Oi, Sul, tudo bem com você, meu amor? A bunda? Tá Então ele vai ter que virar a bunda pra mim Deita de bunda aí, ô O rapaz Ai, meu Deus É... Você vai me dar uma facada, meu? Vou cortar a sua bunda aí Vai? A bunda? É É pra você não sentar Não, é pra você não sentar mesmo, entendeu? Só deita, menino Você não usa essa bunda Você não usa Deita, louco Leva assim, é pra um pedaço Respeita, né? Vamos, vamos Eu só quero a pele de tua bunda Vamos, vamos, vamos Vou repetir, cara A de rosa Defendeu da roupa Pra cara Ela ia matar ela A de rosa já era Bora, cara Pelo amor de Deus A bunda é mais tranquila Vai Tem bunda em casa Pra cacete Vamos, deita aí Ô, tô vendo que eu vou ter que arrancar a bunda fora aqui, viu? Tá ligado? Moça, eu acho que ele tá meio... Eu acho que ele tá meio com problema mental, amigo Acho que ele não consegue Desculpa Desculpa, parceira Ajuda ele a deitar Ensina ele É e deitar E a numeração aí você vê E deita Meu Deus do céu Por que aconteceu? Nem fodendo Vamos, e deitar Vou pegar a ruizinha aqui primeiro O que você gosta mais? É a unha da mão ou a unha do pé? Olha, eu gosto mais da minha unha do pé Então vou arrancar a unha da mão, então Porque meu pé é mais... Tá bom, tá bom Pode ser É que meu pezinho é tão bonitinho Ele é 38, sabe? Entendeu? Esses pezinhos, 38 Pois é Ai, mole, eu nasci pra ser mole Passando a faca aqui, ó Quer ver sangue nessa porra Ai, meu Deus Por favor Não, eu tô brincando Aí, ó Moça, eu tô brincando Não, moça, eu tô brincando Não, eu tô brincando Moça, por favor O dedo da ruizinha Ai, meu Deus Isso dói Ai, meu Deus 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 Tem uma que tá se mijando aqui, porra Ai, caralho, meu dedo Porra Isso dói Vou limpar bosta nenhuma, não Vai ficar cagada Vai ficar mijada Eu falei que eu vou me mijar Não me miji ainda, não Calma Não retruca, mole Ela arrancou meu dedo, porra O que vocês querem da cabelinho rosa aqui? Ai, meu Deus do céu, amiga Eu tô me segurando Arrancar a mão dela Porque ela tava mexendo o telefone Maravilha Amiga, o upload da live Não, não, me deixa sem mão, por favor Eu não tava mexendo Foi um problema no óculos dele Eu juro, eu juro, por favor Tá falando que o cara tá com problema no óculos? Que porra é essa? Não, não fui Aqui pra mim tá de boa William Baller Que não tá dando perda de frames Dá uma olhadinha aí, tá? Se mais alguém tiver Vocês me avisam Pra tentar dar alguma jeito, tá? Deixa eu voltar pro RP aqui, gente O seu cabelo é tão lindo Poxa, por que que tira um pedacinho da bunda e não tem que ser a mão inteira? Poxa Vou arrancar os dedos Quatro dedos Vai ficar só com o... Vai ficar só com o... Com o dedo aí Meu Deus do céu Dá a mão aí Vamos Mulher, tem um band-aid, mulher? Tá sangrando muito Eu vou desmaiar de sangue aqui Não tem band-aid não Tem band-aid não Ai meu Deus Vou cortar o segundo Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Oi, já foi Não posso ver Para, mulher, pelo amor de Deus Não dá pra ver isso Vou cortar a porra do terceiro aí Eu quero ficar quieta Vamos, engorda o cheiro Ai meu Deus do céu Mulher, a gente tá vindo comprar um chocolatezinho só, mulher Por que que você tá fazendo isso com a gente? Eu não gosto de chocolate Desculpa, na próxima vez eu compro uma fruta, sei lá O que que você gosta, me fala Me fala o que que você gosta Não tem problema Só como coisa gordurosa, entendeu? Ai, mulher, um x-tudo Eu falei pra você que eu quis que você ficar levantando, não Um x-tudo, mulher Desculpa Um x-tudo com bacon, mulher Com um super bacon, assim, gostoso Fica de pé aí que eu vou cortar um pedaço da tua bunda de pé mesmo Ai meu Deus do céu Vamos, vamos Vamos, levanta Se não quer ficar de pé, então fica de pé, porra Vamos, tio Vou cortar a bundinha do bonitinho aqui Que trabalho é esse, meu Deus? Gente, então, quem não sabe Era pra gente entrar pra máfia aqui, né Só que provavelmente ou a gente fez cagada Ai a gente tá sofrendo as consequências Vou arrancar, vou arrancar Fica quietinha aí O meu ela arrancou um dedo só Eu falei pra vocês Que se eu fizesse amizades com ela Ia dar certo Ela me arrancou um dedo Da outra, ela arrancou quatro Entendeu? Debruça aí É de pé mesmo, porra Entendi, foi não Vamos, filho Tá achando que eu tenho o dia inteiro? Dá um e debruçar aí Ai, eu vou ter uma hemorragia Vai doer Vai doer Então já comecei Um, já, tome Ai, eu vou te esmaiar Já cortei Essa porra, você tá gritando ainda por quê? Ai, porque tá doendo Engole o choro Engole o choro, caralho Ai, moleque Moleque, engole Torça os cotocos pra dentro Assim, moleque Segura os cotocos com o dedão Assim, segura Ai, eu vi Agora eu quero ser sentada Deu tudo errado Deu tudo errado Meu Deus, eu não vou responder nada Ó, a ruivinha Sem o dedo Com o cabelinho rosa Com quatro dedos fora E o cabelinho verde aqui O pedaço da bunda foi arrancado Puta que pariu Diga se a gente volta lá E aquele carro não estiver lá A gente vai morrer Cala a boca, mulher Não conta nada Ai, dá uma batida na cabeça E volta aí, você Moça, o que você quer da gente? Moça, eu não tô entendendo Você não tá conseguindo fazer nada aí, entendeu? Vai lá e volta Sonho de rica, pode esperar O problema de você ir comigo, entendeu? Ah, tá, entendi Ai, ó Agora vocês ficam na chuva aí Ai, tá chovendo Ai, meu Deus Meu sangue esvaiindo Ai, moleque Segura esses cotocos, moleque Ai Eu vou morrer Meu Deus Calma, amiga Você não vai morrer, amiga Calma Segura, segura os cotocos Segurando, amiga Tô fazendo a maior força aqui Que eu tô achando que vai sangrar tudo Eu vou morrer Vou perder todo o meu sangue aqui Vai não Tem muito sangue pra perder ainda Os novatos da máfia, gente Ô, tristeza Tá bom, não? Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho